Música Você quer se meter nas minhas vidas? Absolutamente, coronel Então, se você trouxer a carta, tá aqui Que estamos conversando Você é meu amigo, coronel É da veia mesmo, eu vou ler a troca Meu querido e amado Indolatário e salve amém da pátria Ludro Que coisa linda Meu veio, quem é que é linda, troca? A frase, coronel Tu quer dizer que é minha veia, que é linda, é? A frase que ela botou, coronel É melhor ficar calado Escuta o resto, meu amor Eu não tive mais alegria no meu viver Coitadinha, é uma tristeza Quem é que é a tristeza, coronel? Quem é que é a tristeza? Coronel, é uma situação que ela ficou, coronel Ah, e pra mim você estava falando com a minha veia, troca Cale-se, por favor, se cale Deixa eu ler essa porcaria dessa carta Meu lindo Ela ainda acha eu lindo Oh, que beleza Todo mundo tem o direito de errar, né, coronel? É, eu acho mesmo, atrapa Que todo mundo tem que errar o quê? Por que é que errar? Ah, ah, ah É, eu acho mesmo, atrapa 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 É, eu acho mesmo, atrapa